Bom dia a todos, a Universidade Pécnica de Camerol, todos conhecem que ele foi a solteira do Espanhol Campos, e ficou comandante do 15º Batalhão há exatamente oito meses, oito meses de trabalho largo, intenso, em prova da sociedade. Realmente o Batalhão hoje, no ponto de 600 policiais militários, está com uma conta de sete municípios mais de ramar, só toda dividida. Esse número, vocês chegarem, não importam deles, porque é escala. Eu tenho um Instituto de Segurança Pública que lhe pauta diariamente a redução das metas, como de rua, a letalidade de homicídios e o povo de veículo. Então, comandante, tem uma série de funções dos sete municípios, o município está atemporalmente presente, atuando e reduzindo essas modalidades. Então, como nós tomamos um desafio, um problema que tem dentro do município, é crescido um conjunto de ações. Esse conjunto de ações, entre a polícia militar, guarda municipal, postura, os comerciantes, você tutelar, vários órgãos são responsáveis para a solução daquele problema. Assim que eu cheguei aqui, eu já tinha detectado aqui o programa 13 de novembro, o canal Vou Levar, eu trouxe um sete de operações, que é a moração da região, porque ele entende melhor, eu convido com vocês, ele é frequentador, então ele tem uma grande experiência. E nós, de ideia, mandamos, de mediado, criamos uma operação de ordenamento, de combate, porque isso devido com ele, criamos uma operação balada e segura, que eu vou passar para vocês agora. Começou com sucesso, diversas operações foram feitas, prisões, a gente acabou com várias badeiras ali, alguns comerciantes que jogaram no batalhão, nós fizemos a operação, o guarda participou, o postura participou, só que eu não tenho corredor, não tenho corredor, não tenho corredor, não tenho que se esvazenar. Mas chega a ponto, só que os secretários estão ao presente. Aí eu vou olhar a parte de química, se tem tráfico de drogas, se tem furos, se tem cor, mas a parte de ocupação do solo, se a casa tem normal para botar música, se estão vendendo garrafa de cerveja, que eu tenho que estar vendendo fã, vira uma arma, se tem carro de som, se tem motos sem praia, se tem veículo alterado, a gente pôr um pouco tímido nessa operação, porque os demais agentes, os atores, os deixaram. Então, vamos ver, essa filmagem, que eu acho, a meu ver, é bom, eu sei que retrata a realidade, e todos nós juntos temos responsabilidade, entre aquele que abre a porta do seu comércio, quanto as autoridades competentes, seja ela no Estado ou no município. O comandante tem uma grande experiência nesse tipo de eventos, por mais, porque eu trabalhei quase 15 anos no centro do Rio de Janeiro, praticamente. E eu vi nascer a Lapa, eu vi crescer a Lapa, eu vi a Lapa adorecer, eu participei do tratamento da Lapa, eu vi os projetos lá, presentes, secretários, e eu vi a Lapa virar um sucesso de frequentadores de noturno, né, que é uma agonia. A Lapa, hoje, tem quase 15 mil frequentadores, é um complexo gastronômico, quem conhece ali, as ruas são interditadas, a prefeitura mapeou o estacionamento, autorizou o taberno e decreto, vaga a serra. Então, assim, foram vários atores trabalhando para que a Lapa fosse recuperada e se tornasse um local seguro para as pessoas fermentarem, o comerciante ganhasse o seu dinheiro, perder os seus produtos, enfim. Então, o pato-fim não é diferente, é um local muito fermentado, turco-vista. As pessoas querem um local seguro para se divertir, para consumir a sua bebida, para bater o papo, enfim. Então, o que o comandante conclama aqui é uma união de esforços, desde aquele que é o proprietário daquele estabelecimento, até as autoridades que têm a responsabilidade de proporcionar uma segurança a todos. O batalhão não vai fugir da sua responsabilidade, como falei, é um pouco de objetivo, mas não é desculpa para não atuar. Vamos atuar toda vez que for solicitado, nós vamos estar presentes. Hoje, eu trouxe aqui os quatro atores da Polícia Militão responsáveis por apoiá-los. O comandante está presente. Alcântara, por favor. Vamos para frente. O Alcântara é morador de Cabo Frio, é o chefe de operações. É ele que planeja, porém, controla todas as operações. É o capital Urbano, capital Caldas. O capital Caldas é o comandante da primeira companhia, que é a Alcântara de Cabo Frio. Ele comanda toda a torre que trabalha diretamente no Boletar da Malta. Está aqui presente. Tenente Pico, está aqui filmando a gente aqui. A Pico é a subcomandante do Cabo Frio, também moradora da região, e está diretamente envolvida na operação. Então, os quatro atores... Passem uma outra palma, tá, gente? Para eles... Os quatro atores responsáveis diretamente estão aqui e, no final da nossa reunião, nós vamos facilitar os nossos telefones para que os senhores, qualquer problema tem, façam o contato, tá? Então, assim, a prece alimentar vai se fazer presente. Ela é parceira. Não vamos fugir de responsabilidade. Eu tenho total interesse de transformar, vou levar para a Alcântara, vou levar para a Alcântara. Vou levar para os locais seguros, deem frequentar. Locais que vocês possam desenvolver as suas atividades. Local que eu possa, como frequentador, e hoje morando em Cabo Frio, também frequentado, comandando também em Fim de Deus, pode tomar um show, para ocupar, se divertir. Então, assim, nós não fomos fugir de nossa responsabilidade. Eu só gostaria, acho que tem a vida concentrada aqui, mas eu estou sentindo falta, mas o povo da prefeitura. Postura lá, postura. Nós precisamos caminharmos juntos. Nós já vamos, a polícia deitar lá. Então, nós vamos tentar, através de outras reuniões, como a gente fala com o prefeito, que eu já fiz semana passada, como parar esse mutiral do trem, para que possamos fazer uma intervenção toda aí naquela região, e trazer paz, tudo isso que eu realmente quero frequentar, com segurança, com óbito, aquela quantidade. Hoje, eu estou com um pouquinho de dificuldade na eficácia da minha operação, até por questões de determinações superiores. A polícia deitar não está mais diretamente fazendo trânsito, né? Então, dificulta tirar os carros de tomo, dificulta tirar os carros de tomo refausado, dificulta acordar com as motos sem placa, sem limitação, mas eu já estou oficiando o Detran, solicitando o Detran também seja um parceiro do Parfísico, porque ele também participa das operações, eu vou tentar trazê-los, né? Eu já estou oficiando, o Parfídeo já fez o ofício, não fez alguma coisa, pediu não. Para o Detran faça essa operação de trânsito, porque a lixante, o que a gente está, e eu já estive ali várias vezes, infelizmente, ele não atende. Por favor, diria o sol, para de fazer isso, porque ele não atende. Tem que ser mesmo na reintressão, dentro da lei, dentro da legalidade, e retirar, e aprender, aí sim, eles veem que o carro está sendo aprendido, eles começam também a colaborar, porque o por favor, ele não funciona. Nós já fomos ali, o grupo avião nosso, atacado, durante a operação, pelo chupa de caráter de cerveja. Então, por isso, a preocupação do comandante, e de fazer ali um conjunto, de atuações, que também, o comissão de vitiveria de cerveja, por isso que é importante a prefeitura estar aqui. Isso tem que ser um acordo, todos nós, porque a caráter de cerveja, em determinado momento, ela vira uma arma, pode haver uma briga, a pessoa que vieram na caráter, um objeto altamente importante, perfurante, ela pode ser lançada, onde foi, nesse dia nós prendemos quase 10 pessoas, então, assim, se pudermos evitar botar a caráter, buscar a caráter, já vai facilitar o trabalho das autoridades. Então, o grupo turista precisa um conjunto de ações, não só do Colômbro do Batalhão, não só da Prefeitura, os demais órgãos, mas de cada um de vocês, porque vocês vão querer também ter um ambiente seguro, um ambiente saudável, as pessoas vão, se divertir, consumir sua bebida e falar bem no canal, porque ele acaba fazendo um protótipo positivo. Então, após a fase, ele tem mais de dentro da mesa, eu vou chamar um canal com a oportunidade de cada um para falar, nós vamos fazer uma orientação bem rápida, do que nós fazíamos, e o outro está um pouco vazio, essa operação, por conta de acordo com os demais atores. Tá bom? Eu muito obrigado aí, vou passar a minha palavra para a segunda, para quem vai falar. Obrigado. 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 Obrigado.